É Minecraft, mas você escolhe uma porta e ganha um prêmio. Ah, e não esquece de deixar o like no vídeo. Certo, temos as portas 1, 2 e 3. E atrás de cada uma dessas portas tem um prêmio diferente. Você vai escolher uma delas e depois eu vou abrir e mostrar o que você ganhou. Pode escolher uma das portas. Beleza, já escolheu? Então vamos abrir. Vamos começar pela porta número 1. Assistente Swellen, pode abrir a primeira porta. E você ganhou um lindo conjunto de armaduras. Agora vamos para a porta número 2. E você ganhou essa linda galinha. E agora vamos abrir a porta número 3. Pode abrir. Uau, você ganhou essa magnífica mansão. Uau. Uau.